Então, eu estou preocupado com as questões, quem é Jesus? O que Jesus veio fazer aqui na Terra? E o que a Bíblia responde sobre isso? Eu tenho olhado aqui, sobre o foco do livro de Hebreus, que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é a linguagem final de Deus à humanidade. Deus falou de muitas maneiras, mas nesse tempo ele fala e falou e fala pelo Filho. E quem é ele? Ele é o resplendor da glória divina e a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O escritor aqui, que nós não temos, não sabemos quem foi, ele diz que ele é o brilho, o esplendor da glória. Uma coisa que é interessante, é quando eu olho a lua numa noite de lua cheia, eu vejo o sol brilhando na lua. Eu não vejo simplesmente um satélite que não tem luz própria, mas vejo um satélite que brilha à luz do sol. Jesus Cristo reflete a imagem de Deus, o caráter de Deus, a expressão exata do ser divino. Outra coisa que ele diz aqui, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, e ele é aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Este verso mostrando quem é Jesus é extraordinário, porque ele mostra o resplendor dele, a glória dele, o brilho dele, o poder sustentador de todas as coisas, e também o poder da purificação dos nossos pecados. Foi por meio dele que Deus tratou com a humanidade. E agora ele diz, ele assentou-se na majestade, nas alturas dos lugares celestiais. Este assentou-se significa que o trabalho dele foi concluído. Jesus, lá na cruz, ele disse uma palavra que estabelece todo o nosso descanso. está consumado. Quando ele disse está consumado, é que a obra dele foi completa, e não havia nada mais a fazer. Eu não tenho que pagar nada. Você que às vezes tenta pagar alguma coisa, fazendo autopenitência, tentando compensar o seu pecado com alguma atividade de sua parte, você está perdendo tempo, porque em Jesus Cristo nós temos o pleno descanso da nossa salvação. Por isso ele está assentado. Quando diz que está assentado, é que o sumo sacerdote no Velho Testamento só podia se assentar quando terminasse a obra. Ele está assentado porque ele fez a purificação dos nossos pecados na cruz. Jesus completou a obra. E você e eu podemos ter esse descanso na suficiência de Jesus Cristo. Tem muita gente ainda tentando, buscando encontrar o descanso. Eu quero sugerir a você olhar firmemente para Jesus, porque nele você vai encontrar o descanso para a sua alma. Eu espero que você leve isso em consideração e também que se for isto da sua postura, leve esse trabalho para outras pessoas, mande esse vídeo para outros que possam conhecer o Evangelho. Dê o seu like, esse é importante para nós aqui, e também se inscreva no canal. Nós ficamos muito gratos. E até a próxima. Meu abraço aqui de coração para coração.